A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora O Velho Testamento O Velho Testamento é rico em experiências humanas que apresentam tanto sucesso como também fraquezas e fracassos Os relatos da história do povo de Deus no Velho Testamento colocam à nossa frente a fidelidade resoluta de Deus e a imperfeição dos homens Isso objetiva nos apresentar Deus em sua plenitude Observe que Deus inspirou que fosse escrita a história de homens e não de anjos Pois os homens estão sujeitos às mesmas paixões que nós O que torna as narrativas do Velho Testamento mais reais São apresentados fatos que falam forte aos nossos corações Nos conduzindo com simplicidade Tocante as fontes ocultas da nossa natureza E bem assim as fontes da graça divina Em Hebreus capítulo 13 versículo 8 está escrito Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre Extraia lições preciosas das histórias do Velho Testamento Que Deus te abençoe Deus fala com você Legenda Adriana Zanotto